Bom, gente, vocês não tão vendo nada, na verdade, vocês tão vendo que tá carregando aí, porque hoje o negócio tá maluco, velho. Hoje eu tenho que ser um ninja, o cara mais rápido do rolê, porque é o seguinte. Eu estava gravando um vídeo da minha série de Nubia Pro, caso você não assista, com Lauritia, Laura Chan, Laurovski. E basicamente, o que que aconteceu? Apareceu um Barba Branca, e eu nunca... Amor, sabe o que que é nunca? Tipo, literalmente nunca. Sei, amorzinho, eu sei o que é nunca! Mano, eu morri quatro vezes contando. Nunca enfrentei o Barba Branca na minha vida. Então, tipo assim... Oxi! Então hoje, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar correr lá pro primeiro mundo, e vou tentar derrotar o Barba Branca, mano. Não sei se eu vou conseguir fazer essa proeza, porque ele tem 15 minutos, e eu não sei há quanto tempo que ele tá spawnado lá. Olha, já deve fazer uns quatro. Eu não quero ser... Eu não quero ser pessimista. Amor, eu tô de Nanabolt, tô acelerando. Tá, então acelera! Tô acelerando muito. Mas assim, amor, acelera, entendeu? E tipo assim, sabe o que que é o mais engraçado? Que ele é um boss que ele demora seis horas pra aparecer. Ele é um boss... Bossudo, né? E não, e eu vi, tipo assim, um cara tentando enfrentar ele esses tempos atrás, né? Aí nas interwebs, e eu vi que ele é difícil, o cara sofreu, mano. Ele é difícil porque ele mira o ataque em você, e o ataque vai até, tipo assim, se você tiver em cima das casas. Ai, amor, tô no segundo CA. Já morri. Ah, que susto. Meus boni aí que eu consegui, já tá indo tudo pro saco. Achei que ele já tinha desaparecido. Nossa, sabe o que que é o pior? Que eu vou ter que voltar pro primeiro mundo, e toda vez que você volta pro primeiro mundo, você vai pra outro servidor. Então eu tenho que voltar pro primeiro mundo, e daí voltar no meu servidor de novo. Olha, amor. Ai, amor, não me dá notícia triste, ó. Já tô no primeiro mar, eu só tô entrando no meu servidor. Aguentei só um picadinho. Eu tô aguentando, eu tô morrendo, que não é uma batatona. Ai, morri de novo. Ai, amor. Eu sou uma batata, véi. Tá, cheguei. Ih, desespaulmou. Não, 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 você tá zoando. Vai, cadê você aqui? Calma aí, eu tô acelerando. Ele tá nervoso, ó. Ele tá nervoso, ele tá apunhalando a espada pra mim. Eu cheguei no... No... Como é que fala? Cheguei no primeiro mundo. Amor, ele tá apunhalando a espada pra mim, amor. Amor, eu vou te mandar aliado. Putz, morri. Te mandei aliado. Ó, tem um cara com o nome Fando Jonzones. Oxi. Esse aí é meu fã. É o Fando. Amor, tô chegando. Cadê ele? Ah, não. Não, tá aqui, tá aqui. Cheguei, cheguei, cheguei. Então, mate-o. Mate-o! Ai. Toma, toma. E toma, e toma, e toma, e toma. A vida dele não desce, olha. Calma, amor, vou te ajudar. Nossa, boa, amor, deu muito dano. Calma, amor. Vai outro. Amor, sabe o quanto de dano eu já dei nele? Hum. 114 mil. Nossa, amor, você vai matar fácil. Pelo jeito. 162. Eu vou ficar aqui, ó. Só na cautela. Ó, ó. Eu quero... Ó. Ai, morri. Ele deu o terremoto dele. Nossa, 270 mil de vida. 294, 280. Pera. Que? Eu consegui o que eu, o que eu, o que eu, acho que eu consegui? É. Quer montar aí? Ah, aqui agora a gente tem banana mold. Ah, e aqui é um mundo diferente, né? Mas o que que ganha matando ele? Então, aparentemente, você desperta sua bisento. Oxi. Sim, tem como despertar a bisento. E aí, eu agora tô indo lá pra ver se eu consigo pegar a bisento pra ver se ela despertou, se aconteceu alguma coisa. Hum. Pra ver se isso é true da true, entendeu? Mas não aparece nada quando você mata ele. Ah, eu não ganhei nada. Tipo, de diferente. E não apareceu nada na tela, assim? Não, também não. Apareceu lá só falando não sei o que bisento. Aí, eu quero ver agora. Deixa eu vir aqui. Eu devolvo isso daqui, pesquiso bi... Bisento. Pronto. Tá, eu não sei se eu despertei ou não. Tamo bem, rapaziada. Tamo bem, relaxa. Não. Ih, ó o que é um monte aqui. Vou descobrir. Ó, ó. Tá, e aí o primeiro ataque chama-se... Ah, os dois? Adicionada... Tá, e aí? Aparece como? Não tô entendendo. Ih, a galera lascou. Ó, quando essa mensagem aparecer, a água ficará... É... Bisento V2 tem um hitbox maior que a Bisento normal, assim como mais dano. No entanto, se você... Agora eu não sei. O que você não sabe, Jonzito? Se ela tá V2 ou não. Você não tá vendo nenhuma diferença? É... Não, não sei se era pra aparecer no nome. Lascou, hein? E aí, agora? Agora a gente finge que ela tá V2 e que tá ótima. Ó, eu tô lançando uns negócios aqui, ó. Eu acho que tá, véi. Eu, se eu não me engano, na época não era assim. Eu acho que ela tá V2, sim. O pessoal, com certeza, deve saber. É, Laurinha. Agora... Eu sou só o Manu, P. Eu não sei. Você devia saber. Eu vou dirigir o Banana Booth. Tchau, eu vou largar você aí. É? Aconteceu alguma coisa? Tomei o Banana Booth. É que eu fui pra outro mundo. Ah. Você queria o Banana Booth? Aham. É que não dá. Quando eu saio de servidor, ele sai. Eu já tô voltando pro meu local de origem. Então tá bom. Tchau. Eu quero ver, Laurinha, se eu consigo desbloquear o segundo ataque dele. Porque a minha Bizenta, ela só tem 87 maestria. Ó, spawnou um Sal. O Sal? O Sal é outro boss que tem aí que dá pra derrotar. Ele fica na Ilha do Meio. Vamos lá, Bizento. Vamos, Bizento. Acelera, Bizento. E o açúcar? O que que tem a ver o açúcar? Espawnou o Sal. Agora falta o açúcar. Sabe quem que é o Sal? Quem que é o Sal? É o Arlong. Hum. O chefão da Nami. Hum. Hum. Sabe quem é, né? Sei. Ai, acelera. Cara, por favor. Que tem ali, que o Smoke esteja ali. Mas o que que você vai ver agora? Eu quero só upar maestria. Ah, tá ali. Eu quero só upar maestria. 5 segundinhos. Derrotar um boss e já era. Dá Bizento? É. Aí eu vou usar Bizento pra derrotar o Boyz. Hum. Como ele é inteligente. Ah, você viu? Eu vi. Eu vi. Nossa senhora. Aí, vamos ver. Quanto de maestria eu fui? Nossa senhora. Só pra 128? É amor, a vida é dura. Eu tô vendo. A vida, ela não é fácil. Ela não é feita de arco-íris. E pétalas de rosa. E aí, rapaz? Que aconteceu? A fábrica. A fábrica? É, tá acontecendo várias coisas. Meu Deus, é só eu andar pelos mundos que as coisas acontecem. Mas eu queria, eu queria upar minha Bizento. Agora eu não sei. Será que ela coisou? Ah, Vidinha. Eu sou só uma nube. Esse é o meu papel. Eu não sei. Ó, ela, ela, ela tá, ela tá performando o papel dela. Ela tá tentando ser upada. Só que eu, como mero... Ué, gente, por que que eu tô fazendo isso? Eu poderia tá de Buda. Por que que eu não ativo a minha Buda? Eu tô quase morrendo aqui. Aí é tenso, hein? Eu acho que o nome disso é falta de inteligência. Também. Ó, bem mais fácil. Cara, falta, tipo, tão pouquinho. Falta só 13 de maestria. Falta só 11. Eu confio, vida. Cara, eu não acredito que em todos esses anos... Não, já faz, tipo, assim... Um ano que eu jogo Blocks Fruits. E eu nunca tinha feito isso, véi. Eu acho que eu sou uma vergonha da profissão. Não. Laura, você tem que ser honesta. Não, não fala assim. Fala a verdade. Não seja tão duro consigo mesmo. Ai, Laura. A vontade de chorar é grande, mas a de rir é maior ainda. Não deu certo? Não. Tá dando aqui. Falta 5 de maestria. Imagina, amor. Você não matou? Ele desespawnou no último segundo. Não. Apareceu que eu matei. Isso daí pode ficar tranquila. Ah, então. O que você tá preocupado? Não, mas eu quero ver se coisou a espada. Porque eu não tava com ela, entendeu? Ela tava no meu baú. Aí eu quero ver se eu consegui ela ver dois. Entendi. Ó, 150. Não, 149. Chegou que eu tinha pegado 150. Tá, beleza. 150. Agora eu tenho os dois ataques dela. Deixa eu ver. Vamos lá. X, a esfera de terremoto. É, eu acho que eu despertei, mano. Acho que está despertado. Melhor notícia impossível. Mano, conseguiu o que eu queria. Tô feliz demais. Família, é isso. Espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto, até a próxima e tchau.